E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir agora sobre o livro Sexo e Destino. Produção e apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira Olá amigos, estamos no estudo do livro Sexo e Destino, capítulo 12, no nosso livro é a página 313, acompanhando esse planejamento reencarnatório da Marita, acompanhando um homem recuperado, renovado, é o Saulo se transformando em Paulo. Isso. Que é a história do Cláudio. Estamos vendo o Nemésio, que é um homem que está em erro, achando que está em acerto. É, a questão da paixão, né? E aí a gente começa, né, Berenice, a pensar como é que essa visão puramente materialista da vida, da existência, como isso complica a gente, né? Exatamente. E na página 313, o André Luiz narra o seguinte. Na manhã seguinte, Cláudio, discreto, pôs-se em campo. Rogou a colaboração de amigos íntimos, a fim de que alguns dos corretores da imobiliária fossem ouvidos. E veio a saber que os turistas haviam regressado semanas antes. O chefe, contudo, vira-se defrontado por notícias desagradáveis e mostrara-se irritadíssimo. O afastamento do filho desequilibrar a balança dos negócios. Não somente porque isso golpeara os créditos morais de Nemésio, mas também pelo fato de a circunstância encorajar abusos da parte de subordinados que não se revelaram à altura da autoridade recebida. A longa viagem, numa época de crise na organização, à face da ausência de Gilberto, atraíra desastres financeiros, abrindo brechas dificilmente recuperáveis. Então, aqui já está nos mostrando que o Nemésio vai enfrentar dificuldades no negócio dele por ele ter negligenciado. Em função da administração, de uma má administração. Imagina, numa época de crise, você planejar uma viagem de volta ao mundo. Seis meses viajando e gastando bastante. E aqui ele já está querendo culpar também o filho dele. Exato. Amigos da firma haviam retirado à pressa capitais importantes, desistindo dos depósitos com que ele garantiu a segurança. Prejudicado o movimento, onerara-se a imobiliária com dois vultosos empréstimos, para cujo resgate é entregar a Nemésio duas terças partes dos próprios bens. Não detinha agora, senão possibilidades estreitas, para lastrear as operações imediatas e evitar a falência. E fosse por vê-lo destituído das propriedades que a fascinavam, ou porque houvesse esgotado as reservas afetivas para com ele, dona Márcia abandonaram e residia com Selma, planeando a formação de um restaurante. Então acabou a brincadeira, acabou a festa, e as coisas pautadas, interesse material, é assim. Acabou o interesse, acabou a graça. E aí ele ficou seis meses viajando, gastando, e a Márcia também percebeu que ele já não é tão rico como ela imaginava. Ela que estava investindo na afetividade com ele, ela para imediatamente. Era um negócio, né? Na verdade, o investimento era uma barganha, não é isso? É isso aí. E o André Luiz continua, que Nogueira recolheu todos os informes apreensivos, mesmo assim, após o almoço, vencendo a própria repugnância com os recursos da oração, demandou a moradia dos torres. Levava o espírito prezaco, triste, fez soar a companhia do vestíbulo ajardinado. No entanto, o pai de Gilberto vira-o de longe, quando apeava do ônibus e do terraço em que fumava a cesta, expediu aviso. O empregado, em nome dele, veio dizer a Cláudio fizesse a gentileza de se considerar indesejável. Não lhe receberia a visita naquela hora nem noutras. Nogueira retirou-se compreensivo, inútil tentando. Voltou ao trabalho e rogou entendimento com o chefe que se lhe tornara mais amigo. Mostrou-lhe a carta que o conhecido agressor lhe dirigira, a filha, e ponderou quanto à necessidade de protegê-la, sem parecer ao gênio que a se procedia, defendendo-a do soro. Aqui a gente está vendo essa atitude dele com o chefe. Porque muitas vezes a relação trabalhista, ela às vezes nos impede de estreitar laços afetivos. E muitas vezes nós, às vezes temos uma faxineira, uma empregada doméstica, uma passadeira, um pedreiro, alguém dentro da nossa casa fazendo um serviço. E muitas vezes, se a pessoa fala que está passando mal, ou que não vem, muitas vezes, o primeiro pensamento nosso é que a pessoa está enganando, está mentindo. E às vezes até não admitindo. Ah, mas não faz, não fez bem hoje. E aí eu sempre falo para algumas pessoas assim, vem cá, todo dia você faz bem a sua tarefa? Às vezes até pessoas que são atividade doméstica, você faz todo dia. Todo dia o arroz sai legal, todo dia a comida sai assim, ou tem um dia que você fala assim, e hoje não estou afim, ou não sai bem, deixa eu ver uma quentinha? Porque a gente é instável mesmo. E tem um dia que, pela própria questão, nossa, íntimo, até de saúde mesmo, você não tem o mesmo desempenho. Eu já contei aqui, mas eu acho que vale muito contar novamente. Eu adoro caneca. E eu fui no Centro Espírita, e ele me deu uma caneca, com a imagem, assim, linda. Olha, foi um seminário que nós fizemos, e eles pegaram algumas canecas para sortear, e enfim, eu ganhei uma. Gente, eu amei. Foi a caneca mais linda que eu já vi na minha vida. E eu cheguei em casa, e assim, uma semana depois, a faxineira, ela lavando a louça, ela quebrou a caneca. Eu fiquei muito brava. Eu pensei comigo, não é possível, como é que uma pessoa quebra uma caneca? E logo é que eu gosto, né? Não, é o que eu mais gosto. Foi a caneca mais linda, e que demorou pouquíssimo tempo, entendeu? E aí, mais uns dias depois, eu estava lavando a louça, né? Ela não estava, era o dia que ela não estava, eu estava lavando a louça, e aí eu peguei um outro copo, fui colocar na prateleira. Gente, eu soltei o copo, antes de chegar na prateleira. Aí o copo caiu, a caneca caiu, quebrou, e na hora que quebrou, eu me lembrei, é assim que se quebrou. É assim que se quebrou. Aprendi. Aprendi a quebrar uma caneca, né? Porque eu fiquei tão indignada, como é que uma pessoa quebrou a caneca? Aí quando quebrou, assim, pronto. Assim, né? Quebrou. Sem querer, um acidente, mas as coisas... O tempo que brilha a palavra, não é pra cá, não é isso? Exatamente. E vejo que já é a segunda vez que o Cláudio vai conversar com o chefe, e o chefe compreende a necessidade e tem a atitude cristã. Agora, por quê? Porque ele é verdadeiro, né? Ele sabe que ele não vai mentir, com certeza cumpridor dos seus deveres, porque tem uma coisa, né, Berenice? A gente tem que conquistar créditos entre encarnado e desencarnado. Por isso que quando se fala médio faltoso, né? Médio que cria desculpa, médico que só vai ao centro quando tem alguma coisa, não tem outra coisa pra fazer, ele pede o quê? É a credibilidade. Então, essa confiança é conquistada através de uma disciplina, através do entendimento do serviço, né? Exatamente. E aí ele continuou. O gerente prestativo e humano associou-se-lhe aos cuidados e sugeriu-lhe uma licença de seis meses. Nenhum impedimento para ele anteu o funcionário com a excelente folha de serviço. Nessa fórmula, apoiaria a moça e resguardá-la-ia desde a caixa do correio, impedindo que novas cartas lhe chegassem às mãos, até assistência contínua em casa, hora a hora, para que se lhe garantisse a tranquilidade na gravidez. Incubir-se-ia de comunicar a Gilberto e colegas que ouvira de médicos amigos a recomendação de impor-lhe descanso indeterminado, que se entenderia ele próprio com os clínicos, que não lhe sonegariam a concessão, que repousasse e atendesse a filha. Cláudio agradeceu confortado. Vindo à noite, entrou em conversação com a filha, sossegando-a. Afirmou possuir razões para acreditar que Nemésio não mais a molestaria. Esclareceu ter estado na residência dos Torres, contudo, não avançou além de semelhante informe, dando a impressão de que o problema fora liquidado na origem. E, interessados quais se achavam em apagar o pretérito, pai e filha se entreviveram no assunto da licença. Marina rejubilava-se. Ambos se devotariam a trabalhos diversos. Juntos, construiriam o berço do neném. Dariam nova disposição ao apartamento, diferentes decorações. Cláudio fez humor, salientou que Gilberto e ele se empenhavam em apostas. O genro aguardava um príncipe. Ele contava com uma princesa. De qualquer forma, era preciso organizar o palácio. Dizia-lhe o coração que a neta se achava em caminho. Por isso, concordava em renovar os móveis e pintar as paredes. Mas, exigia que todo o serviço fosse feito com predominância de rosa. Gracejaram. Aprovando os planos, Marina solicitou-lhe um concurso na organização de um álbum que andava formando para o bebê, enquanto esperavam por Gilberto que prosseguia estudando à noite com vistas à melhoria. E aí, alguém pode falar assim, ah, mas o Cláudio mentiu, né? Ele não mentiu, ele omitiu alguns detalhes para a tranquilidade. Olha que coisa interessante, Berenice. No livro Parávras do Coração, volume 3, o doutor Herman fala numa das lições que ele precisa garantir a reencarnação. E garantir a reencarnação é isso, porque quantas vezes um aborrecimento, um choque, uma situação vem a intranquilizar, né? E compromete o projeto. Então ele ali está assegurando não só a tranquilidade da filha, né? Mas a vinda da neta, né? Da Marita. É isso aí. Demandando por fim o leito, Cláudio sensibilizava-nos com oportunas reflexões, permeadas de preces ardentes. Previa inquieto que Doravante seria compelido a novos encargos, a cautelaria marina e, consequentemente, Marita, de cuja reencarnação guardava certeza. A carta de Nemésio, ressumando inconformidade, e a rudeza em que lhe haviam cerrado a porta não lhe conferiam margem a dúvidas. Teria conflitos e injúrias à frente. No entanto, nada razoável desanimar. Orava, implorando recursos aos espíritos amigos, que o não deixassem confiado a si mesmo, que lhe impedissem as manifestações de fraqueza, que lhe frustrassem qualquer propósito de revivo. Gente, olha a estrutura da prece dele. Exatamente. Ele, analisando a gravidade que a família estava passando, olha a estrutura, porque nós temos que ter estrutura de prece. Nós precisamos saber o que nós pedimos. Então, no conflito, ele estava num conflito muito grande e com ameaças de morte. Então, o que ele pede na prece dele? ele implorava os recursos aos espíritos. Olha só, que não deixasse confiado a si mesmo. Ou seja, para que ele, por conta própria, não se fiasse pelo ódio, pela vingança. Por alguma coisa que ele sabia que poderia acontecer com ele. Porque tem isso, né, gente? Ele sabia que era uma coisa muito séria, mas ele pede ajuda para resistir. que lhe impedisse as manifestações de fraqueza. Porque ele sabe que ele poderia cair no revide, na vingança. E olha só, que lhe frustrassem qualquer propósito de revide. Ou seja, ele já está pedindo, ele sabe sobre ele, das fraquezas dele, e ele está implorando, olha, se eu quiser me revidar, se eu quiser fazer algum mal para essas pessoas, por favor, sabe, me frustrem, isso. Isso é ter lucidez para pedir alguma coisa. Que a gente aprenda bastante aqui com essa experiência dele. E ele continua. Identificava-se num teste, indiscutivelmente prejudicara Nemésio Torres em outras existências. Devia pagar. Somente ao clarão da lógica espírita destrinçava a meada dolorosa. Aquele homem castigaram na alma e na carne, transformara-se para ele em cobrador do destino. A consciência determinava-lhe aceitar os desafios com humildade. Se bem não se sentissem condições de se acomodar com a virtude, anelava solver os débitos contraídos, ainda que isso lhe custasse a existência. por esta razão suplicava o apoio do Cristo a fim de esquecer-se de maneira a seguir caminho afora segundo as leis divinas. E a gente está vendo essa lucidez dele numa pessoa que tão pouco conhece a doutrina espírita. É a aplicação da doutrina, não é? Na hora só vai ter valor, gente, se a gente começar a ver a resposta da doutrina para os meus conflitos no dia a dia, não é? É isso aí. E aí ele continua, efetivamente, conhecendo o horário aproximado da recepção do correio no prédio, Nogueira desceu no dia seguinte com a desculpa de obter pão mais fresco e recolheu nova carta de Demézio endereçada à Marina, cuja identidade estabeleceu para logo através da letra. Abriu-a era coleção de recados sabendo a féu. Misturava declarações e liberos. Alegava dificuldades, crises. Dizia precisar dela para recompor as finanças. Restaurar-se-ia em reduzido tempo se o atendesse. Não obstante, os prejuízos que experimentara ainda eram suficientemente abastados para fazê-la feliz. Reclamava a resposta ameaçada. E a gente está vendo o desespero da paixão e a questão assim, né? Eu preciso do outro para estar melhor. Quer dizer, eu não tenho a solução em mim mesma, né? E, assim, pautado em alguma coisa puramente transitória, né? Quer dizer, para ele fazê-la feliz, seria o quê? Corresponder na área das questões materiais, né? Que não resolve tudo, né? Nogueira reservado queimou o papel. A ocorrência, no entanto, se repetiu diariamente por dois meses, minuciosa ou sintética, a carta chegava pontualmente, cada texto mais inconveniente que o outro. Por vezes, relatava as andanças a que se entregava no Flamengo, tentando revê-la. Noutras ocasiões, depois de frases melífluas, exigia pronunciamentos descabidos, sob pena de estourar o crânio, deixando queixa à polícia contra ela, com o fim de arruiná-la. Em bilhetes comprometedores, proibia lhe dar filhos a Gilberto, preferia matá-la ou matar-se a receber netos do lar que haviam formado. Referia-se ao revólver, qual se lhe fosse companheiro incessante. E aí, quando não há argumento, a criatura começa a ameaçar, né? O outro, né? Agora, veja bem, né? A Marina, ela também é responsável por essa situação. Eles, no planejamento reencarnatório deles, não estavam isto aqui. Não estava o encontro deles, o caso amoroso, o relacionamento sexual, afetivo, nada disso estava no planejamento. Eles se buscaram por interesses e visão material. Então, a Marina é responsável por esse desassossego dele também. E isso, gente, a gente tem que aprender para quando a gente se envolver com as pessoas, a gente saber qual é o objetivo que a gente está se envolvendo. Exatamente, porque às vezes a gente se esconde da gente mesmo, né? E eu tenho que ver assim, é por interesse, é por interesse, né? É por uma coisa transitória e observar também, né, Berenice, o que eu estou plantando no coração do outro? Porque às vezes eu fui uma propaganda enganosa, né? Eu aceno com uma coisa que não é aquilo real, né? No próprio evangelho, não fala lá no capítulo das aflições, quantas uniões são infelizes porque foram realizadas através do interesse financeiro, interesse físico, né? Amor próprio, né? Amor próprio, né? Uma série de questões que a gente leia no evangelho, que a gente entenda essas escolhas para que a gente aprenda a fazer escolhas. As escolhas, exatamente. Exatamente. E aí que ele continua, né? Dia a dia, o negociante se afigurava ao leitor paciente mais contraditório e menos lúcido. Cada vez que entregava os manuscritos ao fogo, Cláudio percebia que o redator de tantos aleives se atascava sempre mais em loucura e obsessão sem que ele fosse facultado a assumir qualquer providência entre o genro feliz e a filha gestante. Cumpria-lhe tudo amargar sem dividir com pessoa alguma a dor que o espicaçava. E para que a filha não pudesse penetrar os motivos de tamanha solicitude, ele se lhe converter então ele está acompanhando Marina silenciosamente e ele sabe olha que dor ele sabe o que está acontecendo mas para ela está tudo normal então a gente vê aí a questão do amor sincero mesmo a criatura quer que o outro esteja bem não importa o sacrifício que ele seja convidado a fazer. Exatamente. No encontro último de consultório indicaram o médico ligeiros exercícios físicos nenhuma ginástica algo suave bastariam marchas diminutas a pé realizasse a noitinha curto passeio até a praia em esforço diário enquanto lhe fosse possível nada mais que isso a gestante obedeceu e como era de esperar Nogueira se lhe erigiu em guarda costas sustentando o coração repassado de inquietude não se lhe oferecia em sejo de opor em barbos a prescrição para a filha aquela primeira manifestação de demésio pelo serviço postal fora varrida do pensamento Marina abraçada ao pai largava o prédio efetuando o breve percurso para sentar-se junto dele nunca por mais de meia hora ao pé do mar aí se entretinham habitualmente nos temas caseiros quando não se internavam em assuntos do espírito e a gente vê a importância da conversa edificante porque o bebê a marido que está no ventre dela está escutando e está sendo beneficiado por esse clima de elevação de sinceridade de fraternidade não é? acompanhando Nogueira analisamos acompanhando Nogueira analisamos a alteração a letra modificada configurando insultos revelava super excitação fronteira à demência então ele está mandando outras cartas e o pai está lá cada vez mais desesperado exatamente comunicava a Nora tê-la visto por fim na praia em companhia daquele pai que criava de pejorativos e ofensas e verificara que ela afinal se engravidara contra as ordens que ele dava em observações anteriores acreditava-se o mais desmoralizado e todos os homens desmoralizados enojava-se da paixão que é nutrida por ela preferia morrer confessava-se falido escasseava-lhe tudo acabara-se o dinheiro desertavam amigos restava-lhe disseu tão só a moradia a si mesmo hipotecada e a gente está vendo como isso acontece de uma hora para a outra as coisas fogem da mão o controle foge ele um homem tão sabedor das questões de finanças um controle absoluto de repente as coisas acontecem agora você vê também fruto de um descontrole interior também esperava por ela pelas decisões dela se juntos contaria com a possibilidade se erguia entretanto a gravidez apontada desiludira-o plantaria uma bala na cabeça despedia-se dele do mundo com repugnância que visse nos borrões frequentes daquelas páginas com quem encerrava a existência as marcas das lágrimas que chorava lágrimas de revolta desprezo repulsão finalizava avaliando obscenidades e informando estar assinando o nome pela última vez então ele nesse desespero ele está aí fazendo essa chantagem mas de qualquer forma ela também tem responsabilidade por esse desassossego dele e aí vamos pensar o Cláudio poupando de tudo isso e guardando tudo isso no coração que coisa difícil que situação difícil desse pai e aí a gente vê também uma coisa ele no final ele xinga ele usa obscenidades na verdade é um homem de sociedade o homem é assim mas olha como é que na hora da dor a gente se revela tal qual é é isso ninguém consegue enganar todo mundo o tempo todo então gente que no dia de hoje a gente possa assim analisar o que eu estou colocando na minha bagagem boas palavras esperança alegria a doutrina está fazendo ou não sentido na minha vida quais são as minhas prioridades que eu consiga refletir sobre isso muita paz muita paz a rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL